No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar, O mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Legenda Adriana Zanotto